meus irmãos, esta é a maior geração de crentes da história, e a mais mimada, por que mimada? Porque são pidões, que vem a igreja na expectativa de receber o que Deus tem para dar, não vem para a igreja para adorar e servir com o que tem para oferecer, é uma geração que vem para os cultos de prosperidade, os cultos de conquista, os cultos de poder, os cultos de tudo, nunca os cultos do serviço, nunca os cultos da obediência, nunca os cultos da entrega, meus amados, queridos irmãos, crentes satisfeitos, sempre conformados, jamais, talvez você esteja orando errado, é, você está imaturo ainda, que você está orando errado, como assim pastor? É, você está orando há anos, da forma errada, me dá um exemplo, pastor, me dá um exemplo, fácil, você está orando para Deus abençoar a sua empresa, não é? Para você fechar um novo negócio, para você ampliar o seu número de funcionários e ganhar mais dinheiro, e Deus queria que você fechasse para ser pastor de duas mil pessoas. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tchau. 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 Obrigado.